A gente tem mentes brilhantes também, por exemplo, tem o Chagas lá, que o Ayssen quis conhecer, né? Tem, tem. Não, o Brasil, cara, a questão de cientista, tem muito cientista bom, cara. Muito cientista bom. E por que a gente, por exemplo, não tá envolvido nessas maiores premiações e tudo mais? É mais por conta de investimento mesmo, né? Falta. Investimento em ciência que é terrível no Brasil e que muitos também vão embora, né, cara? O cara não aguenta ficar aqui, entendeu? O cara tá aqui, todo dia, né, tá dando murro na ponta de prego, todo dia. Aí, do nada, vem um instituto lá, não sei de onde, da Alemanha, dos Estados Unidos, da França. Fala, cara, você não quer vir aqui trabalhar comigo, não? Ó, eu vou te pagar tanto, que é o triplo do que você ganha aí, e você vai estar num grande centro. Tá, cara, eu vou ficar aqui fazendo o quê? E tem aquela, que nem aqui no Brasil tem bolsa. Ah, o cara tem bolsa. Tem bolsa o quê? De não pagar a faculdade. Lá, não. A bolsa é você receber pra estudar, muitas vezes, né? Então, você recebe, tipo assim, é diferente. Ah, você não paga aqui. Beleza, você não paga. E como é que você paga o ônibus pra chegar lá? Tem isso também. Então, o cara, às vezes, não consegue, mesmo com bolsa, o cara não consegue estudar. Às vezes, não consegue. Ou então, tipo assim, ele precisa de tanto tempo pra estudar, que o negócio é tão complexo, que o cara não consegue realmente ter nenhuma profissão pra manter esse ônibus, essa alimentação. Então, o cara precisava dessa verba, né? E como não tem investimento aqui, fica limitado pra quem? Pra quem já tem dinheiro. Aí vai virando um bagulho elitista também, reservadinho, fechadinho. Aí fica mais difícil, né? Porque lá tem isso, né? O moleque, por exemplo, o moleque que joga futebol americano lá, ele vai ganhar um destaque por isso. Igual o moleque que joga futebol aqui e ganha. Ele vai ser valorizado por isso. Porque é uma condição dele, pá. Ele tem um talento da hora. Mas o moleque lá que tem um destaque, por exemplo, em álgebra, se destacou ali, ele vai receber um fortalecimento muito forte. Vai ter uma ajuda, né? Muito forte. Mas é... Isso é complicado. Isso é complicado mesmo. Esse lance do investimento é... E aí é o tal da gente perdendo. Vai perdendo as mentes aí, cara, pra fora. Entendeu? Mas tem muito. O Brasil tem muitos cientistas bons. Sempre teve, né? Cesar Lattes, o Chagas. E aí vai vir, cara, nossa, um monte aí. E o Einstein chegou, vindo pro Brasil mesmo, né? Veio? Ele foi lá em casa. Lá no Brejões, na Bahia, lá. Ele passou por ele. Tá lá, pô. O Einstein veio pro Brasil, visitou o Brasil. O Einstein, quando ele ficou famoso, né? Ele fez uma turnê aí pelo mundo e tal. E também ele tinha as outras causas que ele lutava lá, né? Por causa dos judeus e tudo mais, né? É. Ele lutava. Ele falou pro Hitler, ele vai se lascar. Ele lutava por aquelas causas ali também. Ele veio pro Brasil mais por causa disso aí. Mas ele visitou aí alguns centros de pesquisa e tudo na época. E ele deixou alguma contribuição aí? Fora o que ele já tinha feito. Um filho. Você não deixou um filho por aí? Não sei se... Não sei se ele deixou um filho. Caramba, eu pensou? Um filho perdido aí, né? Tinha que ir atrás dessa liagem aí. E aí, meu filho? Você tá aí em casa só... Pesquisar os bordéis próximos do aeroporto que ele pegou aí. Ver se alguma coisa aconteceu. Não sei o quê. Esse gene vale ouro. Isso vale. Não, vale tempo, né? É, vale tempo. O gene do... Pra caramba.